Oi gente, voltei com dicas pra vocês. Eu sei que vocês adoram vídeos assim e hoje é sobre mala de viagem. Bora conferir as dicas? Bom, pra começar a organizar a mala, o principal é organizar as suas roupas. Então, independente da estação, por lugar que você vai viajar, se vai estar frio ou se vai estar calor, você precisa ter em mente os looks que você vai usar. E pra isso, você precisa pegar as roupas ali que você pretende usar, coloca tudo sobre a cama e vai pensando, tentando ornar. É sempre importante você usar peças chaves que vai combinar com qualquer tipo de roupa, como por exemplo, peças jeans. Tanto calça, shorts, jaqueta, blusa, jeans combina com tudo e cabe em qualquer estação. Então é sempre legal você levar pelo menos uma peça jeans. E também, uma peça chave é uma blusa de cor lisa. Ela também vai ser bem fácil de você conseguir colocar nos seus looks. Então, depois de ter planejado os seus looks, é bem legal que você tente ornar os sapatos que você pretende levar. No meu caso, quando eu tenho um guarda-roupa mais minimalista, eu costumo levar, no máximo, três sapatos. Então, normalmente eu levo um tênis, um chinelo e uma terceira opção. Se for pra um lugar mais frio, eu levo uma bota. Se for pra um lugar mais calor, uma rasteirinha, uma sandalinha. Enfim, aí cabe a você a ver o que você pretende usar e o que vai caber na sua mala. Em questão de sapatos, você não precisa pecar no excesso. O básico já vai ser o essencial pra sua mala. Looks escolhidos, agora é a hora de organizar as roupas dentro da mala. Eu sempre dobro minhas roupas em forma de rolinho. Porque até mesmo as roupas que amarrotam muito fácil, naqueles tecidinhos assim mais chatos, nesse método de dobrar, elas vão chegar ao seu destino menos amarrotado. Então, depois de dobrar e enrolar certinho, é só você ir organizando. E aí você vai perceber que vai até sobrar espaço na sua mala nesse método de organizar. Pra organizar os produtos que você vai usar no banheiro ou durante a viagem, eu gosto de colocar em várias necessárias. Eu sempre separo necessárias que eu vou usar no banheiro, como por exemplo, os produtos de cabelo, shampoo, condicionador, pasta de dente, escova. Porque quando eu chegar na viagem, vou tomar banho e fazer alguma coisa, eu já tiro aquela necessária e já deixo lá no banheiro. Então é muito mais fácil pra você se organizar. Depois eu monto a minha necessária de maquiagem. Só toma cuidado pra você não exagerar na quantidade, porque se não é perigoso ela quebrar durante a viagem. Então sempre coloca coisas básicas. E se você tiver um apego muito lindo às suas maquiagens e tiver medo que elas quebrem, eu indico pra vocês colocarem essa necessária na mala ou na bolsa que vocês forem levar de cola. Falando em coisas que quebram, uma dica bem bacana é você colocar o seu perfume que você vai usar durante a viagem e um frasquinho de plástico. Existem vários no mercado e você encontra em qualquer lugar. É uma das coisas assim que eu não abro mão de ficar perfumada durante a viagem. Então eu sempre coloco nesses vidrinhos ou uso aquelas amostrinhas de perfume que eu ganho. Bom, então depois de tudo organizado, eu sempre coloco algumas eco bags ou sacolas plásticas pra poder colocar as roupas sujas dentro. Como por exemplo, se eu for pra um lugar de piscina ou praia, sempre volto uma roupa úmida ou molhada. Então pra evitar de sujar ou molhar as outras roupas que eu não usei, eu coloco nesses saquinhos. Pra gente evitar de sujar aquela peça que a gente não usou, pra não ter o trabalho de quando a gente voltar da viagem, ter que lavar todas aquelas roupas. Então é bem legal essa dica do saquinho pra você poder organizar as roupas que você usou, que tá muito suja, pra não ter todo esse trabalho na hora de chegar da viagem. E a dica mais importante é você fazer uma lista com tudo que você precisa pra sua viagem. É legal fazer até uma lista padrão pra você poder usar em todas as outras viagens. E só ir adicionando alguns elementos que você vai precisar numa viagem específica. Então nessa lista você organiza todos os produtos que você vai precisar. Pra quando você finalizar de organizar a sua mala, você vai fazer o check-up. Você vai olhar pra lista e aí vai analisar peça por peça, pra ver se você não esqueceu de nada. E agora uma dica pra sua bolsa de mão que você vai carregar durante a viagem, que vai estar junto com você, é você colocar aquelas coisas que você vai precisar ali na hora. Como por exemplo, carteira, documentos, remédios, remédios de dor de cabeça, enjoo, dependendo pra onde você vai, dependendo do meio de transporte que você for usar. É sempre bom ter esses dois remédios. Carregador de celular, e até mesmo a pasta de dente de uma escova. Dependente de pra onde você vai, se vai demorar muito ou não. Se você for comer alguma coisa pelo caminho, é legal que você tenha esse item. E também é legal colocar uns chicletinhos ou balas ou uma bolachinha, porque se você é fome durante o caminho, você tem ali uma coisinha pra poder adoçar o seu estômago. Então é isso, gente. Segue essas dicas que eu tenho certeza que você vai conseguir se organizar. E não vai esquecer de nada. E pra finalizar o vídeo, eu quero dar uma dica bem bacana pra vocês. Se você é de São Paulo e tá procurando mala de viagem com preço bem acessível, bem bacana mesmo, eu vou indicar pra vocês a 25 de março. Eu não sabia que eu conseguia encontrar malas de viagem com preços muito baratos por lá, até eu ir um dia, ocasionalmente, e se deparar com uma mala de viagem linda, rosa e gold, perfeita, dos sonhos, que no shopping custaria muito caro. E na 25, pela minha surpresa, tava por 120 reais. O mais caro ali é 150, num tamanho médio, que pra mim é um tamanho ótimo e excelente. Em qualquer galeria, você encontra várias e infinidades de opções de mala. É só dar uma pesquisadinha, vá em algumas lojas e pechinche o preço, que eu tenho certeza que você vai encontrar uma linda, perfeita e num valor super acessível. Passa lá e já garante a sua mala. Eu tenho certeza que você vai adorar. Assim como a minha mala, você vai encontrar outras muito lindas, que vai ser a sua cara. Eu realmente fiquei bem surpreendida com a minha mala. Eu já viajei com ela, já testei. E ela é super resistente, os liper fecha super bem, por dentro tudo bem arrumadinho. Então, eu amei. Super indico pra vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Já curte o vídeo, se inscreve no canal, deixe aqui nos comentários as dicas que vocês usam na mala de vocês. Então, um super beijo e até a próxima. Tchau! Mostrar um pouquinho pra vocês a bagunça, a situação, roupa no chão, é uma confusão. Tudo pra essa mala se sair pronta daqui, logo. Espero que dê tempo, que dê tudo certo.